Fala galera, beleza pessoal? Já deixa o like no vídeo, mano, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram Sami Underline Fatal se você quiser comprar ou vender alguma continha aqui do The Tank Brasil, beleza? Mano, é o seguinte, tá? Chegou Pet da Fênix, chegou a arma do Cetro, chegou o colazinho novo Cara, vem uns negócios legais, tá? Vamos avaliar a arma do Cetro, ela é 250 de dano Ela só não tem agilidade, ela tem ataque, defesa e sorte, o que é um atributo muito bom Em compensação, ela não é tridente, mas para algumas estratégias ela é muito importante, tá? Então, essa arminha aqui, ela é muito daora, eu achava, na real ela veio sem defesa, eles foram lá e alteraram porque também não faria sentido E aqui está o Pet da Fênix, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, tá, mano? Se vale a pena usar agora, como que é o atributo, quais são as skills, a gente vai falar sobre Galera, quem quiser recarga mais barata, manda mensagem para mim no Insta, porque eu faço recarga sem os cupons E daí eu faço um preço mais barato, mas daí eu fico com os cupons para revender Inclusive, quem quiser comprar cupons, eu tenho cupons também para estar vendendo, beleza? Então, é só falar comigo que a gente já resolve isso daí Vamos fazer uma evoluçãozinha, depois a gente ir na conta do Tauzento que ele tem o Pet da Fênix E daí a gente vai dar uma avaliada lá, beleza? A gente tem algumas coisas para estar coletando aqui, eu só não lembro o que é, mas olha só Se a gente bater 700k, será que a gente bate 700k? Acho que não, né? Não sei, não sei, não vou julgar M&A Mas se a gente bater o que possivelmente possa poder acontecer Porque, ó, talvez a gente bata, tá? Não tenho certeza, mas talvez dê para bater Opa! Caramba, ele zerou Ô, mano, dá um salvezão para o Eliseu, mano, tamo junto demais Salvezão para o Vitor também Helena, né? Vitor, Helena É, mano, os moleques zerou tudo aqui Deixa eu ver se tem espaço para a gente estar coletando Não tem, né? E já está começando a ter alguns fragmentos, tá? Depois a gente pode fazer aquela live Aquela Aquela live do sofrimento tentando não sarrar Então, valeu Valeu Tá, vamos lá É, pegar um baú de Santa Arma Santa Ventosa, mas é tudo limitado e a gente já tem todas, né? Só pode dizer que pegou aqui mesmo Tá, vamos para nossas cartinhas aqui A gente tem que upar, então Essa aqui está no máximo? Está no máximo, então não precisa estar usando Beleza A do Fogo não está... Ué? Também está no máximo? Tá, 46, 46... Olha, eu estou até ficando feliz aqui, tá? 46, 46 Essa aqui, 44 45 E a nova cartinha lá, beleza Isso aqui não vai upar, tá? A principal, aquela ali, ok Cara, essa cartinha ali A... A da Maia Ela já compensa usando o tanto que a gente já está usando Só que a outra, a do Cetro Eu sei que ela tem um atributo inferior, tá? Eu acho que ainda não vale a... Acho não, tenho quase certeza que não vale a pena ainda estar usando Mas a gente vai upar aqui Tentar upar Só por desencargo de consciência, tá? Deixa eu dar... Hum, não dá para atualizar Botei tudo de vez, não dá para atualizar Mas está suave Não daria para... Ó, vamos só fazer o teste, ó 6,75, 8,3,1 Se eu colocar ela, seria em cima do qual? Do vento, por exemplo 6,75... Não, ela cai muito eficiente, tá ligado? Não tanto assim, tá? Achei que cairia mais Só que acho que ela vai compensar usar acima do nível 40 E claro, com a atualização Talvez se eu colocar uma atualização aqui Já fica até... Começando a ficar interessante, tá? Mas por enquanto ainda não Deixa eu ver 5, 2, 5, 7, 9, 6... É Depois da atualização a gente pode dar uma olhadinha aqui Se bem que vamos atualizar só uma vezinha Aquela atualização paga Só uma vezinha Só para ver o atributo É interessante Mas ainda vai ter que dar uns upzinhos ali Para começar a valer Beleza? Ok Vamos para o nosso animal A gente dá para upar? Dá para upar? Vai dar para upar o nível do pet 160 Nível 39 Nível máximo Lembrando que é nível 40, tá gente? Então falta um nívelzinho Para a gente pegar o... The maximum Isso aqui eu nem sei, mano Porque eu não... Não uso bugou aqui Só tem um bugou aqui, né? Não tem nem um franguinho aqui Quatro estrelas Um bugou já... Ah, tem a formiga, moleque! Vou trocar esse pet Depois então Trocar esse pet É evoluir nosso pet Titor Usamento é 34 Quase metade Cara, será que dá para dar dois níveis aqui? Nossa, não Olha não Agora está consumindo bastante para upar o exame aqui, né? Porra Olha o lookinho, meu Beleza 683K de FC Ok Vamos vir aqui Na real não precisa nem em montagem, velho É só a gente abrir mais um orifício que já dá para abrir É em montagem mesmo Estou viajando O chapéu está com dois aqui já abertos Vamos... Cara, dá para abrir quase dois orifícios, né? Eu só queria saber onde está meus danos sete, velho Que tinha alguns danos sete aqui, tá ligado? Não sei onde foi parar Ok Cara, do super seis para o super sete Acho que dá um F6 bacana, tá? 689K de FC Ok Deixa eu fazer um... Uma exclusão aqui Só do nível dois O nível um tem bastante Não vou fazer não Mano, é muito buraco para conseguir, sei lá, três nível seis, tá ligado? Nível sete É muito buraco Vamos ver que não dá mais nada de diferença aqui Deu... Ainda bem que não falhou Mas deu quatro, cinco, sei lá Mas estamos quase abrindo mais um orifício, tá ligado? Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que tenha nossos danos Acho que não, né? Não Cara, tem essa... Essa aliança suprema aqui A gente falta... Nós faltamos Uma mais três para conseguir... Botar mais cinco Tem umas missãozinhas aqui legais que vieram surpresa A gente está quase completando algumas E outras ainda não Essa aqui do machado é da hora De longo prazo a gente não tem mais, né? Não Beleza Vamos para a composição Só que eu acho que a composição a gente está quase full O que está muito bom para a gente Que a gente está com atributo bacana Mas dá para pegar, acho, talvez uns 690 por aí E eu quero trocar um potencial, velho Como a gente está com bastante potencial agora aqui Eu quero trocar esse da asa Que ele está muito ruim E eu quero trocar esse aqui Que ele também está muito ruim Nossa, mas tem vários muito ruim Pera aí, vamos arrumar esse potencial, velho Vamos arrumar esse potencial Ó, esse aqui está ok Esse aqui Eu vou deixar por último Esse aqui ele está muito ruim Já melhorou Ok Esse aqui ele dá para melhorar Nossa, velho Ele subiu tudo Menos do que eu queria Mas eu preciso mudar o atributo, né? Pelo amor de Deus Esse aqui ele está bom Esse aqui ele está ruim Opa 54,50 Beleza Beleza E deixa eu ver aquele lá Cara, esse aqui é meio arriscado Eu tentar Mas eu vou tentar Porque a gente já tem bastante, né? Dá para a gente tentar É esse aqui? Não, esse aqui está ok É esse aqui, cara Eu não vou mexer nesse aqui não Eu acho que vai vir pior Não vou mexer nesse aqui não Ó, 694 já, pô Tá ligado? Potencial ele estava realmente Em um déficit Déficit Olha que palavra bonita de falar Déficit Liberou nível já para a gente tentar Não Ok Tá, vamos para as composições Deixa eu ver onde que a gente não tem Composição 40 50, 70, 80 Aqui falta defesa Opa Nossa Ah, isso aqui é gostoso demais, tá? Quando acontece isso É uma delícia Nossa senhora Pronto Já foi duas Se pá que a gente fica full, tá? Que a gente deixa acumular bastante composição Isso Três composições já foram Aqui está full Aqui falta defesa também Caramba Faltava algumas de defesa, né? Isso Vai, 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 vai Isso Caramba Cara, se a gente não tiver full A gente vai Ó, mais composição de Nossa, muito boa Vai defesinha Vai defesinha Ai, que falhou, velho Porra, mas Deu bastante composição, tá? Eu acho que Vamos ver Se duvidar a gente está quase full Ó, a gente estava com Seiscentos e noventa e três E pouquinho, né? Seiscentos e noventa e seis, mano Deu dois K de FC, velho Ó, aqui falta defesa Ok, um lugar Mano, eu acho que a gente está full Falta só um lugar de defesa Perfeito, mano Nossa senhora Cara, seiscentos e noventa e seis K de FC, velho E isso que a gente não fez Aquela puta evolução Porque a maioria da galera Colocaram Pegaram a Fênix Pegaram O animalzinho melhor, tá? Inclusive A gente precisa de equipe de pet Que vai esperar Tá, o pessoal pegou o que, gente? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui Pra mostrar o que a galera pegou a mais Primeiro roupinha nova Com mais atributos Potência da fonte O que é full 80 Que dá uma Fczinha bacana Vocês viram que só de melhorar um pouco A potência Eu subi bastante Fc E teve gente que colocou Full potência da fonte Esse colazinho aqui Ele é muito roubado, tá? Ele aumenta 82% O que o nosso aumenta 67% Se não me engano 20,100 20,20 Esse aqui é muito roubado E aqui Tem os atributos novos Do equipe do pet Então ele também é muito roubado Além de um monte de exame Além de um monte de embelezamento Pedra de Coisa de pet Então, olha só O nosso Da 235 Lá da 270 Nosso colazinho Ele aumenta 67% Lá aumenta 82% O atributo nosso É 10,60% O deles são 20,100% Então é muita coisa, velho Mas é muita coisa, tá ligado? De diferença que vai Que vai impactar Mas, beleza Tudo ok Em breve vai, sei lá Talvez a gente pegue Então, tamo na luta, velho Se a gente pegar mais 4k de Fc A gente já pega Já pega Esses prêmios aqui, né Que é o super dano 7 Mais embelezamento E mais potencial Peraí que a gente já volta Galera, aqui na Tozento, velho Já tá com o Cetro Já tá com a Fênix, tá? E a gente vai mostrar As skills, atributos E mostrar pra ver Se compensa ou não compensa Beleza? A gente vai dar aquela comparada Primeira coisa 804k, 377 Vamos ver o que que o Foice O que que o Cetro dá mais Pra Foice, tá? 804k, gente, tá? Deu aquela bugada Deixa eu ver 7... Nossa Senhora 793 Mano, dá 10k de Fc a mais É isso mesmo? 793 804 Dá 11k de Fc Da Foice Pro Cetro Pra você ver a brincadeira, tá? Pra você ver a brincadeira Beleza Deixa eu ver Em relação ao tributo 332 Cara, ganha muito ataque também Beleza Ganha muito ataque também Porque é 332 Enquanto o outro dá menos Pet da Fênix, velho Compensa ou não compensa? Ó O pet da Fênix Ele é 12.4 6.9 8.2 6.9 Pode variar de acordo com pet ou pet Depende do seu pet que você pegar Mas a média é assim Ah, mas ele tem pouca defesa Realmente o pet da Fênix Ele tem pouca defesa Por quê? Porque a Fênix não é um pet pra tankar Não é um pet tank Nem na 337 foi Nem nunca foi Por quê? Porque aquela habilidade Que dá o crítico Que dá a mira Ela é pra dedicar no cara Então o pet da Fênix É pra ser full ataque Olha a diferença de ataque 12.4 Ela é pra ser full ataque realmente Tá ligado? É um pet pra finalizar o game Pra você comparar aqui O meu bugou Ele tem 11 de defesa Enquanto o da Fênix Ele tem 6.9 Tá ligado? Então a diferença é grande Se eu tirar as habilidades aqui 4.7.2 de defesa E vou tirar as minhas habilidades 5.3.9 É quase 100 de defesa Que eu tenho a mais A diferença é o quê? Claro O nível do pet Que ele tem uma mais ainda E as habilidades Que ele tá usando As As coisas aqui Que é melhor que o meu Então automaticamente Ele tem mais defesa Por conta disso Mas se eu tiver A mesma A mesma A mesma A mesma equipe do pet Que ele tem A gente fica Eu com mais defesa Que ele Pelo menos na questão Do pet aqui em si Entendeu? Ponto negativo A defesa aqui Ela conta muito Então Também você vai ter Uma defesa abaixo Do esperado Com o pet da Fênix Segundo ponto negativo Aquela habilidade Mano Aquela habilidade roubada Que todo mundo gosta Ela libera nível 43 E como o pet máximo É 40 Não dá pra upar Mais do que isso Então A gente não tem Aquela habilidade Mais roubada Ainda Então no momento Ainda não vai usar O pet da Fênix Por quê? Porque ele tem Menos defesa Do que os outros E do que aquela habilidade Que da IK Que a gente não sabe Quanto que vai arrancar Aqui Ainda não tem disponível Então a gente não dá Pra saber Se vale a pena Ou não Pelo menos agora Não vale a pena ainda Quais habilidades Que ele tem? A normal A que dá aquela Comidinha Depois que você bate Aquela que arranca Uma porrada E depois Essa aqui Essa aqui é interessante Ela dá 500 pontos de defesa Então é legal essa aqui Aquela que dá 300 de armadura Durante duas rodadas Essa aqui é interessante Mas ela tira life Ela tira 800 de life Por três rodadas Mas ela aumenta 300 de dano É aquela pra você Usar essa E depois você usar A outra lá Tá ligado? Tipo, usou essa Sei lá Usou essa e gelou E depois usou aquela lá E bateu Com mira Com tudo Tá ligado? Essa aqui é aquela Que todo mundo conhece Que aumenta 500 de agir E essa é o que aumenta É uma passiva Que aumenta 100 pontos de ataque Na hora que começa O jogo já São habilidades interessantes Mas pelas skills Eu acho que a formiga E o frango Ainda estão com vantagem No geral Porque eles tem mais defesa E porque as skills deles Eu acho que faz mais eficácia No game Lembrando que a gente Não tem a melhor skill Do pet da fênix Ainda, tá ligado? Então vamos lá Mostrar um rado da fama Como que tá A gente tá aqui, velho Porque A galera daqui Pra você ter ideia Ou tá com o pet Tá com a arma da lança A arma de torneio Ou já tá com a arma nova Que é a arma do cetro, tá? Então daí Realmente eles tem mais UFC Esse aqui Inclusive ele tem bênção Tem tudo, tá? Que cutinha forte Ó Essa aqui do coruja Eu não sei se eles pegaram A nova arma, tá? Não sei se eles pegaram A nova arma Ó o deadzão O dead tá forte Demais, meu amigo Demais Van Helsing Aqui o tosentão O patrão, velho Tá com a arma do torneio Mas a continha dele Também tá muito forte E a conta do bruxo Que Com o cetro Ele pega 805 Se a gente for ver Pela conversão Mas Ele tem mais UFC Por aqui, tá? E é isso, velho Eu espero que vocês tenham gostado Tá muito demais Valeu, valeu Fui